Os testes são realizados para detectar possíveis problemas. Se o sistema apresentar qualquer erro, a inconsistência é encaminhada para o Tribunal Superior Eleitoral para a correção. Servidores dos tribunais eleitorais de todo o país estão fazendo essas avaliações no sistema. Os encontros estão sendo realizados no Amazonas, Piauí e aqui em Santa Catarina. Nós temos oito tribunais regionais visitantes, mais o Tribunal de Santa Catarina, trabalhando em testes. São pessoas que já conhecem o sistema, estão conhecendo as novidades deles, as novas implementações, e vão testando ao longo da semana, executando um roteiro de testes para que a gente verifique ele de ponta a ponta. Essa é uma fase muito importante do trabalho. São as etapas anteriores às eleições que vão garantir que no dia da votação tudo ocorra normalmente. Aqui, os servidores estão analisando o gerenciamento dos dados de todos os candidatos e do horário eleitoral. Os testes transcorreram tranquilamente. O número de falhas no sistema foi abaixo das perspectivas, o que indica que a votação não terá grandes problemas. O dia da eleição é uma das etapas. Nós começamos a trabalhar muito antes. Aliás, esses temas já estão sendo trabalhados e adaptados desde o ano passado. Então, nós culminamos agora no final da produção deles e fase de testes para entrar efetivamente em produção em agosto, quando ocorre o registro de candidaturas. As eleições municipais deste ano serão no primeiro domingo de outubro. O segundo turno será no último domingo do mês. O eleitorado catarinense vai eleger vereadores e prefeitos. Em todo o estado, cerca de 4 milhões e meio de pessoas devem ir às urnas este ano.